Juliana, como podemos cultivar uma cultura de felicidade no trabalho? No encontro de hoje, a gente conversou sobre o modelo PERMA, do Martin Seliman, um dos pais da psicologia positiva. O PERMA fala de cinco fatores extremamente importantes para a felicidade. O primeiro deles, o P, são as emoções positivas. Então, é fundamental a gente criar as oportunidades no trabalho de gratidão, gentileza. São atos simples no dia a dia que geram essas emoções positivas nas pessoas. O E é o engajamento ou o flow. Então, as pessoas terem a possibilidade de atuarem em tarefas que elas se concentrem, fiquem engajadas e percam a noção do tempo. O R são os relacionamentos positivos. Então, é super importante no trabalho a gente ter essa chance de criar as conexões com as pessoas. Essa questão da gente ser social e se preocupar com a vida das pessoas, além do trabalho, se interessar e cuidar um dos outros. O N é o meaning ou o significado, o propósito. É fundamental a gente conectar o propósito individual com o propósito do grupo, do time, da organização, porque isso dá muito mais sentido e significado para o trabalho das pessoas. E, finalmente, o A, accomplishment ou realização. Realização é quando a gente tem uma meta, um objetivo e a gente consegue superar, consegue entregar. Ou mesmo quando não consegue, fracassa mais, a gente aprendeu algo com isso. Então, tem esse senso de realização, de movimento. E, finalmente, o A, e 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 o A.